Olá pessoal, eu me chamo Carmen Juliane, sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para apresentar para vocês esse trabalho que tem como título Reflexões sobre Iluminação, Percepção e Saúde em Home Office, Estudo Piloto em Áreas na Cidade de João Pessoa. Os autores desse trabalho sou eu, Carmen Juliane, Adriana Gomes Lisboa de Souza e o professor Luiz Buen da Silva. Então, a adoção repentina do Home Office em massa com a chegada da pandemia Covid-19 forçou mudanças no ambiente residencial. Atividades que antes eram desenvolvidas em ambientes organizacionais foram convertidas em espaços domésticos, exigindo do trabalhador a reconfiguração dos seus espaços de trabalho. Sobre o ponto de vista da ergonomia, os estudos não podem se restringir ao mobiliário do posto de trabalho. Há já visto que condicionantes ambientais como iluminação, temperatura, qualidade do ar, ruído e radiação não ionizante, elas também precisam ser estudadas. A iluminação, por exemplo, ela tem um importante papel na qualidade do ambiente. No Home Office, ela é um potencial elemento de conforto ou estresse. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é descrever as condições de iluminação, associando-as a possíveis problemas de saúde em dois ambientes Home Office situados em edificações, em residencias verticais, localizados no bairro do Bessa e bancários em João Pessoa. Para o desenvolvimento desta pesquisa, adotou-se um método de rede etial, que consiste no questionário para o voluntário, medição técnica, perguntas de acompanhamento e sessões de recomendação. Os critérios de inclusão da amostra eram profissionais que estivessem atuando em Home Office pelo menos três vezes na semana, em postos de trabalho situados até o terceiro andar. Os dados foram coletados durante a jornada de trabalho do voluntário por três dias consecutivos e a coleta de dados do Home Office A ocorreu entre os dias 19 a 23 de abril de 2023, já a do Home Office B ocorreu entre os dias 31 de maio a 2 de julho de 2023. O voluntário pertencente ao Home Office A é um profissional de 48 anos de idade, da área da educação do setor público, pós-graduado, estricto senso, casado, sem filhos, desenvolve suas atividades de Home Office de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e o cômodo utilizado para a realização das suas atividades laborais é o quarto, com aproximadamente 10 metros quadrados, com sentido ao norte. Já o do Home Office B, ele possui características muito semelhantes à do Home Office A, entretanto, ele atua na modalidade híbrida, de modo que na segunda e terça-feira ele trabalha de forma presencial e de quarta à sexta-feira é na modalidade remota. O cômodo utilizado para o exercício profissional é o quarto, com 8,84 metros quadrados, com sentido ao sul. A percepção dos participantes sobre a iluminação na sua estação de trabalho foi questionada por quatro descritores. Satisfação para a tarefa de trabalho, incômodos a fontes de brilho, reflexos perturbadores do objeto de superfície de trabalho e reflexos perturbadores da tela do computador. A figura 2 mostra que no Home Office A, apesar do voluntário sentir incômodos a fontes de brilho, seja ela natural, como a luz solar, ou artificial, como luminárias, há uma resposta positiva quanto às condições de iluminação na estação de trabalho. Entretanto, os níveis de iluminação do Home Office A nos mostram que em nenhum dos três dias esse posto de trabalho chegou a atingir níveis de 500 lux, que é aquele recomendado pela NBR 8995, de 2013, que trata sobre iluminação em ambientes de trabalho, em escritórios que trabalham com VTD e abarca atividades de escrever, teclar, ler e processar. Já no Home Office B, em relação à percepção, o voluntário relata insatisfação nas condições de iluminação e frequentemente sente incômodos a fontes de luz brilhante, seja ela natural ou artificial, reflexos na superfície de trabalho, reflexos na tela do computador. Isso se deve ao layout do cômodo, contém uma janela em frente à estação de trabalho, causando afuscamento da visão. Quanto aos níveis de iluminação, assim como no Home Office A, em nenhum dos três dias de coleta foi atingido os níveis recomendados pela norma. Chegando a esse Home Office, atingiu o pico de 160 lux, entretanto, aquele recomendado pela norma é de 500 lux. Sob outra perspectiva, a iluminação inadequada nos Home Office reflete na saúde dos teletrabalhadores. O uso constante de computadores é um dos principais percussores no desenvolvimento da síndrome da visão computacional, que atinge cerca de 70% dos usuários. Essa síndrome inclui sintomas como óleo seco, lacrimejamento excessivo, tensão ocular, sensação de queimação, entre outros. Ao questionar os voluntários sobre os sintomas de fadiga ocular no Home Office, é possível ver a predominância de ardência e dor nos olhos nos dois Home Offices estudados. A conclusão desse trabalho é que a literatura nos mostra que a iluminação é uma das variáveis ambientais que interferem na satisfação e bem-estar dos teletrabalhadores. Nesse estudo piloto, os resultados podem estimular um olhar mais atento sobre as condições de iluminação dos Home Offices na cidade de uma pessoa, pois nos três dias de coleta, períodos de seis horas diárias, os níveis de iluminação variaram em intervalos inapropriados para a realização de atividades remotas. A partir desse estudo piloto, percebeu-se que ambientes com entrada de iluminação natural, dispositivos de sombreamento adequado, visibilidade ao céu, estação de trabalho localizada na lateral das aberturas de iluminação e ventilação natural são variáveis que contribuem para o bom desenvolvimento dos profissionais. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho e muito obrigada!